Ah, essa tela é legal, essa tela é bem legal. Beleza? Foi, diretor? É isso. Então, boa tarde, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? E aí? Então, vamos nessa. Aqui quem fala com vocês, deixa eu me apresentar. Então, boa tarde a todos que estão entrando aí, a galerinha. Eu sou o professor Jeremias, tá? Conhecido como o professor Jeremias. Na verdade, meu primeiro nome é Rodrigo. Mas eu não sei por que esse sobrenome tem um grande peso. Então, pode me chamar como você quiser. Pode chamar de professor Jeremias, pode chamar de Jeremias, pode chamar de Jeremias, como você quiser. Fique aí à vontade. E para a nossa aula de hoje, eu preparei algumas coisas relacionadas, digamos assim, aos vestibulares de um modo geral, certo? Mas não somente aos vestibulares de um modo geral, ao Enem de um modo específico, certo? A gente vai ver algumas questõezinhas aí relacionadas ao Enem. Só que eu também escolhi uma pessoa que é muito importante, certo? Muito importante para a nossa literatura. Especificamente, um dos maiores escritores de todos os tempos, certo? Eu gostaria hoje de abordar aqui com vocês, num primeiro momento, pelo menos, depois a gente pode avançar para vanguardas europeias, depois a gente pode avançar mais um pouquinho para a primeira fase modernista, que é muito importante, né? Tanto para o Enem, quanto para a CAF e outros vestibulares. A gente vai falar primeiramente sobre Machado de Assis, nosso bruxo do cosme velho, como ele é mais ou menos conhecido. Beleza? Então você me acompanha aqui um pouquinho, falar um pouquinho do Machado de Assis, suas características gerais, aquilo que pode ser pedido para nós nos vestibulares, certo? No Enem. E aí a gente entra depois em algumas questõezinhas, fala um pouquinho aí com você no chat. Se você quiser ir mandando pergunta, pode mandar pergunta. Fique à vontade. E agora vamos começar, então, um pouquinho, falando um pouquinho dele, certo? Nosso grande Machado de Assis. Muito bem. Vamos lá. Machado de Assis, nosso grande mestre da literatura. Só para vocês terem uma ideia, o Machado ainda é best-seller em outros países, especificamente nos Estados Unidos. Ainda hoje ele é best-seller. Líder de vendas no seu livro. Tal é a importância que o Machado de Assis tem para a literatura mundial, certo? Mas o Machado de Assis vai ter uma primeira fase, certo? Essa primeira fase vai ser conhecida como fase romântica, certo? Então a primeira fase dele vai ser a fase romântica, legal? Alguns autores vão dizer que é uma fase também de amadurecimento. É quando o Machado de Assis ainda jovem, ele está amadurecendo o seu estilo literário, certo? Então ele passa um pouquinho pelo romantismo, só que é um processo, certo? De tal maneira de amadurecimento, de tal maneira que essas primeiras obras como Helena ou Ressurreição nem são tão levadas em consideração, digamos assim, no plano, no cenário vestibular. Por quê? Porque não são obras tão expressivas. Alguns professores chegam até a dizer que se Machado de Assis tivesse parado aí de escrever, talvez ele não seria aí um imortal da Academia Brasileira de Letras, talvez ele não seria um cara tão importante, best-seller até hoje em diversos países, certo? Então ele tem essa primeira fase, certo? Eu vou colocar aqui para você também um slide, certo? Olha lá, só para a gente ver certinho quais todos os livros que nós temos aqui, certo? Olha lá, temos então Helena, temos Ressurreição, e aí a Garcia, a mão e a nuva. Legal. Só que a fase mais importante para nós, a fase que mais vai fazer a diferença, será a segunda fase, porque a segunda fase é a fase realista, certo? Fase realista. Ela vai ser muito, muito imprescindível. De tal maneira, Machado, será importante para nós aqui nessa fase, certo? Que nós teremos, logo aqui de cara, certo? Nós teremos o seu romance, Memórias Póstumas de Brascubas, certo? Aquele prefácio maravilhoso, aquela dedicatória maravilhosa, dedico como saudosa lembrança ao verme que primeiro reu as frias carnes do meu cadáver, como saudosa lembrança a essas Memórias Póstumas, certo? Então, está aqui, ele vai ter essa segunda fase e ele vai abrir o realismo brasileiro, certo? Com a sua obra lançada em 1881. Qual obra? Essa que eu estou falando para você, certo? Memórias Póstumas Póstumas de Brascubas. Legal, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a estética machadiana, então. Mas antes disso, eu quero te citar os outros livros também. Ele vai acabar abrindo, certo? O realismo brasileiro, e é bem verdade que aqui também a gente já começa o naturalismo brasileiro, certo? Por meio da obra da Luísa Azevedo, o Mulato, que a gente vai deixar um pouco em stand-by. A gente vai tentar falar um pouquinho mais sobre a estética machadiana, certo? Mas também vai ser importante, certo? A gente vai deixar de lado, vamos citar algumas coisinhas, também vai ser importante. Mas aí a gente vai focar um pouquinho mais nesses romances do Machado de Assis e a estética que ele traz. Então, Memórias Póstumas de Brascubas é o romance que abre. Depois, a gente vai ter Quincas Borba, também como sendo mais um romance machadiano realista, certo? Quincas Borba. E depois, o grande, aquele que gera polêmicas até hoje, certo? Aquele que é sempre a pergunta que mais cai para mim quando eu vou falar sobre o Machado de Assis é Capitão traiu ou não. Eu tenho uma grande teoria para isso, tá? Tenho uma grande teoria. Coloque aí a sua teoria nos comentários, se Capitão traiu ou não lentinho. O que você acha? E por que você acha? O mais importante é saber fundamentar por meio da própria obra, hein? E por meio das características do autor. Então, nós temos aqui o último que é Dom Casmorro, certo? Dom Casmorro. E isso aqui, de alguma maneira, forma para nós, isso aqui vai acabar formando para nós, a tríade realista machadiana, certo? É a tríade realista dele. E vamos analisar tudo o que ele vai fazendo. Muito bem, se a gente for tentar pensar em características, certo? Da escrita do Machado, a gente vai tentar pensar em algumas coisas assim, por exemplo, certo? Uma das grandes características do Machado de Assis, com certeza, sem sombra de dúvidas, é a conversa com o leitor, certo? Conversa com o leitor. O Machado de Assis, ele acaba quebrando a quarta parede. Essa quarta parede aqui que vira e mexe, vira e mexe não, toda hora a gente quebra quando a gente está fazendo live, porque a gente conversa com você, certo? Essa quarta parede, que é a parede do público, daquele leitor, o Machado de Assis, em determinado momento da narrativa, ele se volta para o leitor e chama, cara, leitor, leitor amigo, né? Ou então ele vai lá e xinga o leitor, desgraçado leitor, o livro é lento e você tem pressa, certo? Ele vai brigando. Então nós temos, num primeiro momento, essa estética, a conversa com o leitor. A outra brincadeira que o Machado de Assis faz, e o Enem gosta bastante, e é muito interessante, chama-se metalinguagem, certo? Metalinguagem. Tudo bem? O que é a metalinguagem? É uma função, certo? É uma função comunicativa, é uma das funções da linguagem, certo? Vamos lá. Se a gente for analisar, o que é exatamente a metalinguagem? É quando, por exemplo, eu utilizo o código, o que está em foco aqui na comunicação é o código. E esse código vai explicar o próprio código. Como assim, professor? Professor, dá um exemplo. Por exemplo, quando você está lá, você vai consultar uma, sei lá, uma palavra no dicionário. Você vai lá consultar a palavra a pé. Muito bem. Como é que vai estar explicada a palavra a pé? Talvez vai dizer assim. Um dos membros do corpo humano que serve para sustentar. O próprio ser humano. Tá bom, legal. Cheio de dedos. Às vezes, cheio de chulé e filieira. Não sei. Mas o lance é, eu tenho um código e eu utilizo o próprio código para explicar aquilo que significa a palavra pé. Isso é metalinguagem. A gramática, então, por exemplo, quando você está lendo lá a gramática, a gramática é exatamente isso. Você tem lá, sei lá, um termo específico substantivo, certo? Substantivo abstrato. Serve para dar nome às pessoas, ações, etc. Legal. Daí tem a definição do que seja substantivo ou substantivo abstrato, utilizando a própria código para explicar esse código inicial. Isso é metalinguagem. Mas é claro que também no Enem, por vezes pode cair uma música que vai falar sobre o fazer música. Você vai encontrar um poema falando sobre o fazer poema. No Machado de Assis, você vai encontrar uma narrativa, a dele mesmo, falando sobre uma narrativa. Dizendo como que ela acontece, dizendo, certo? Sei lá, em determinado momento, em Dom Cássimo, por exemplo, ele chega e fala assim, olha, desculpa a minha falta de experiência, não sou um escritor tão experiente. Ele na posição de Dom Cássimo, de Bentinho, do Bento Santiago. Ele se coloca como alguém que não escreve tão bem, então a narrativa já deveria estar pela metade, mas ainda nem chegou na metade mesmo. Então, ele pede escusas para o leitor. Isso tudo é um fingimento. Mas mais do que isso, isso também é metalinguagem. Por vezes, inclusive, pode ser um quadro que um pintor pintou. E o que ele pintou nesse quadro? Um pintor pintando um quadro, certo? Isso também vai ser metalinguagem. Quando o código tenta explicar o próprio código. Certo? Em diferentes maneiras. Metalinguagem, então. Outra característica maravilhosa, machadiana, com certeza, senhoras e senhores, e você tem que ter isso em mente, certo? Chama-se digressão. Certo? Digressão. O que é a digressão? É quando você interrompe a narrativa, certo? Então, você está lá contando que ontem você fez aquilo, hoje pela manhã você acordou cedo, e aí caminhando pela rua, e de repente você interrompe a narrativa para fazer uma digressão. E o que é? É você fazer alguma análise sociológica, filosófica, teológica, certo? A respeito de alguma coisa que surgiu na sua cabeça. Você acabou lembrando, você estava ali falando tudo o que estava acontecendo no seu dia, ou tudo o que aconteceu na sua vida com o Memórias Pós-de-Mbras Cubas, e de repente você se lembra de alguma coisa e teoriza sobre aquela coisa, interrompendo a narrativa. Isso chama-se digressão. E o Machado de Assis faz um monte de vezes isso. Para quê? Para gerar verossimilhança, certo? O que é verossimilhança dentro de uma narrativa? É aquilo que é vero, aquilo que é semelhante, aquilo que é semelhante à verdade, verossimilhança. Então, quando o Machado de Assis faz essas pequenas digressões no meio da própria narrativa, é mais ou menos para indicar para nós o quê? Para indicar para nós o seguinte, olha, eu estava ali, andando pela rua, tranquilo, ah, me lembrei de uma coisa. Cara, amanhã de manhã a gente precisa ir para a praia, tá? Parece que é uma conversa comum, como essa que eu estou trazendo para você. Uma conversa, certo? Simples, entre amigos. Esse é o lance. É como o Machado de Assis queria criar um cenário, como se ele tivesse no sofá da sua casa conversando com você. Certo? Isso é o fingimento. É que você entende um pouco o Fernando Pessoa quando diz, eu pego um fingidor, de alguma maneira. O próprio escritor é um fingidor, porque ele finge essa afetação de naturalidade, mas foi tudo pensado. Ah, me lembrei de uma coisa. Não, ele já queria escrever dessa maneira, né? Ele não se lembrou de repente. Tudo bem. Então, conversa com o leitor, metalinguagem, digressão. Muito bem. E a estética realista é uma coisa que a gente tem que pensar também. Que a estética realista é uma estética, é uma escola literária, que vai se contrapor à escola anterior, que era o romantismo. Certo? Lá em Portugal, nós teremos um dos autores mais famosos, que é o Mestre de Queiroz. Vai escrever o Primo Basílio, vai escrever o Crime do Padre Amaro. Certo? Aqui, no Brasil especificamente, nós temos o grande Machado de Assis. Legal. Mas a grande questão é que, quando surge o realismo, primeiramente lá na Europa, em Portugal, surge com a questão de Coimbra, né? A questão Coimbra, que é a contraposição de jovens, escritores, estudiosos, que vão se contrapor àquele jeito de fazer literatura, cheio de idealismos, que era própria da escola romântica, do romantismo especificamente. Então, surge em contraposição a toda aquela idealização que existia, certo? Na estética do romantismo. Então, o que nós queremos aqui, propriamente com o realismo? Nós queremos, propriamente, uma crítica social. Nós não vamos mais idealizar as coisas. Nós vamos olhar para a realidade nua e crua, do jeito que ela se apresenta para nós, de tal maneira que a literatura, mais ou menos, vai ser, como que um espelho, por meio do qual o homem ele possa enxergar a si mesmo. E ver a feiura que talvez ele inostente. E talvez ostente com orgulho. Mas se eu colocar diante dele essa feiura, talvez ele mude, certo? Então, o Machado de Assis, ele vai ter, nos seus livros, mais ou menos, mais ou menos não, sempre essa redondeza do Rio de Janeiro, certo? E ele vai fazer críticas sociais. Criticar quem? Todo mundo. Mas eu posso falar que ele vai querer criticar, especificamente, a burguesia. Certo? Burguesia. Acabou ficando meio falhado aqui, mas é burguesia. Perfeito. Deixa eu colocar aqui de novo. Pera aí. Aí. Vamos lá. Burguesia. De que maneira que ele vai tentar fazer um pouco essa crítica à burguesia? Ele vai tentar fazer isso da seguinte maneira. Ele vai pegar um pouquinho essa relação que existia, tá? Vou fazer uma adenda aqui pra nós. Certo? Essa crítica vai acontecer da seguinte maneira. O Machado de Assis vai jogar com isso aqui. Aparência Aparência versus Essência E Essência Tudo bem? Essa relação de Aparência versus Essência é a relação que mais, digamos assim, saltava aos olhos do Machado de Assis. Lembrando, inclusive, se for falar um pouquinho da biografia dele, ele era um homem que, basicamente, talvez tinha tudo pra dar errado, né? Ele nasce no Morro do Livramento, lá no Rio de Janeiro. Nasce numa favela. É claro que não eram favelas como as favelas que nós temos hoje, especificamente. Não tinha essa mesma estética, não tinha essa mesma realidade. Certo? Mas era uma favela, um local extremamente pobre. E Ele cresce ali, ele tem algumas perdas familiares muito cedo, certo? Ele vai perdendo aí seu pai, sua mãe, enfim, muito cedo. Ele era gago, ele tinha um problema de gagueira, ele tinha um problema de epilepsia, certo? Então, ele tinha tudo realmente pra dar errado. Mas, acima de tudo, ele quis ser algo a mais. E, cara, isso foi incrível, né? O Machado de Assis, só pra você ter uma ideia, duas coisas, uma pra você se impressionar de forma positiva e outra pra você se impressionar de forma negativa, talvez, não sei. Mas o Machado de Assis, ele tinha a seguinte determinação. Se os grandes leitores, quando eles vão se dedicar a leitores, se dedicam quatro horas por dia, eu lerei sete horas por dia. Ele tinha essa verve, cara. Então, ele chegou a ser um grande escritor e quando você lê uma das obras dele, você vai vendo tantas referências porque ele lia muita coisa. Certo? Mas também, é bem verdade, que antes de trabalhar, ele sempre escrevia, né? Antes de trabalhar, ele era funcionário público. Então, ele sempre escrevia e depois a sua esposa, a dona Ana, portuguesa, enfim, muito culta, inclusive, ela fazia o quê? Ela corrigia os escritos do Machado de Assis. Ela que corrigia gramaticalmente o Machado de Assis. E qual que é o lance? O Machado de Assis, ele tinha, olha só, cara, ele tinha problemas com crase. Ele tinha graves problemas com crase. Então, se você tem algum problema aí de língua portuguesa em relação à crase, fique tranquilo. Os grandes escritores como o Machado de Assis, José Alencar, eles também tinham esses problemas, tá? Mesmo os grandes literários. Mas, o maior problema que de fato o Machado de Assis tinha é essa sociedade que gostava de ostentar aquilo que não era de verdade. Tudo bem? Então, ele vai falar muito sobre o adultério, ele vai falar muito das relações de interesse. de fato, se você for analisar bem, nenhum personagem machadiano vai se salvar. Todos os personagens, de alguma maneira, eles vão ter um problema. A gente vai querer se apegar a um ou outro, mas você vai ver que um é vagabundo, não gosta de trabalhar. Você vai ver que um era interesseiro no final das contas. Não adianta. Todos eles vão ter um problema muito grave, porque isso talvez de alguma forma represente a sociedade. Nós somos contraditórios, nós temos virtudes, mas não somente virtudes, nós temos defeitos, nós temos vícios e assim por diante. Bom, algumas pessoas acreditam que o Machado de Assis ele gastou muita tinta nisso, nessa questão de mostrar o lado feio da sociedade. Então, de alguma maneira, também, a escrita do Machado de Assis, além de toda essa brincadeira que a gente está vendo aqui, ela também vai ter um problema do pessimismo. Pessimismo machadiano, de alguma maneira, vai ser forte aqui para nós, como sendo uma das marcas também do seu escrito. Beleza, senhoras e senhores. Então, vamos entrar um pouquinho ali nas histórias, certo? Eu trouxe alguns personagens aqui. Então, está aqui o nosso primeiro livro, certo? Para a gente analisar rapidamente. Memórias Póstumas de Brascubas. Eu não sei se você leu. Se você tiver um tempinho na sua vida, por favor, leia. Se você já leu, diga para mim o que você achou ali. Comente aí, fala um pouquinho. Cara, foi muito difícil. Esse vocabulário, pelo amor de Deus, né? Enfim. Mas eu acho até que é um vocabulário, tranquilo. Tem autores na literatura brasileira mais difíceis, tá bom? Mas olha lá. Nós temos alguns personagens muito importantes. O primeiro deles é Brascubas. Mas eu quero que você perceba o seguinte. Que Machado Alcís, apesar de que com essa obra ele abre o realismo brasileiro, eu quero que você perceba que, apesar de ser uma obra que abra o realismo, que está preocupado com a objetividade, com aquilo que é verdade, com aquilo que é real, o narrador, e aqui começa a primeira surpresa do livro, é um defunto. Tanto que ele vai se autodenominar, né? Não se trata aqui de um escritor defunto, de um autor defunto, mas de um defunto autor. Por quê? Porque em vida ele não foi um grande escritor, não foi nenhum pouco escritor. Só quando ele morre, ele resolve contar as suas memórias. De alguma forma, no fundo, no fundo, isso não é realismo, certo? Isso é um pouco fantástico. Mas o que é maior, né? A análise principal dele não é tanto esse aspecto, assim, tão apegado a não, digamos assim, transigir com o fantástico, tanto que é um defunto autor. A preocupação do Machado de Assis é criar toda essa crítica social por meio de um enredo, certo? Que nem vai acontecer muita coisa. Se você analisar as histórias do Machado de Assis, nem muita coisa acontece. O principal, o grande elan dele, onde ele faz a grande crítica social, é nisso aqui, ó. Quando ele vai analisar profundamente, certo? Quando ele vai fazer a anatomia psicológica, certo? Quando ele vai analisar o psicológico dos personagens. Esse aqui vai ser o foco dele. Vai ser a sondagem psicológica. Perfeito? Basicamente assim, a gente fala, de modo geral, de toda a base dele, né? Daquilo que ele quer fazer. Beleza. E aí, o Brás Cubas, então, ele vai querer contar a sua história. Dá uma impressão pra mim que ele é tão apegado à vida, certo? Tão apegado à terra, pior que um sapo, de tal maneira que, mesmo morto, ele quer olhar pra trás e gerar, né? Um homem. Um homem que possa ser lembrado. Então, ele não conseguiu fazer isso em vida, porque ele não conseguiu fazer quase nada em vida, o Brás Cubas. No final das contas, ele vai, depois de um morto, tentar essa glória. Beleza. A Virgíria, a Virgíria vai ser o grande amor da vida dele, certo? Quim Casborba, o seu primeiro amigo, digamos assim, ele vai ser, inclusive, discípulo de Quim Casborba num determinado momento da vida. Desculpa, o Quim Casborba, ele vai gerar discípulos, né? Não necessariamente o Brás Cubas, mas ele vai gerar discípulos no seu próximo livro do Machado, que vai levar o nome, Quim Casborba. Então, aqui, Quim Casborba é um mero amigo, né? Do nosso Brás Cubas, que na infância estudaram juntos. Então, eles eram amigos de Peraltaje. Depois eles crescem, acabam se separando. O Brás Cubas é um homem de muito dinheiro. E o nosso amigo Quim Casborba vai acabar sendo um mendicante, vai acabar sendo um morador de rua. Inclusive, quando eles vão se encontrar no livro depois, vão se encontrar no momento em que o Quim Casborba vai estar mendicante e vai roubar o relógio do Brás Cubas, pra vocês terem uma ideia, o reencontro deles. Eugênia vai ser uma das moças com quem o nosso amigo Brás Cubas vai acabar se envolvendo, mas a Virgíria, que vai ser, digamos assim, a grande moça da vida dele, a grande mulher da vida dele. Não vai ser um romance romântico, vai ser uma coisa muito mais de interesse, carnal talvez, etc. Mas vai ser com quem ele vai se demorar, digamos assim, no relacionamento. Beleza. Tem Eugênia, então, que era a jovem, bonita e coxa. A Marcela. E a gente começa um pouco a narrativa, só mais alguns detalhes por meio da Marcela. A Marcela, o Brás Cubas vai dizer que ele a amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Aquela velha frase. Por quê? Porque ela era uma prostituta de luxo. Certo? Então, para que ele conseguisse conquistá-la, e aqui ele era jovem, ele tinha 18 anos, para ele conseguir conquistá-la, ele tinha que dar joias e mais joias e pegava a joia da própria mãe e pegava a amizade que ele ganhava do pai, porque, veja bem, ele não trabalhava. Ele não trabalhava. Ele era rico. Ele podia viver assim tranquilamente. A única coisa que o pai dele queria é que ele se casasse depois com a Virgília, que ele estudasse, fosse para Coimbra fazer o direito, depois que ele se casasse com a Virgília e ascender socialmente para ter um nome. Como? Por meio de um político. Ele queria, o pai dele queria que ele fosse político. E o pai da Virgília era um grande político. Então, por isso que eles tinham essa coisa de um casamento prometido, noivado, arranjado, tudo por interesses, tudo por imagem, tudo por aparência. A Marcela vivia das suas aparências, enganando os homens. E aqui é um detalhe, tá? Sempre os personagens femininos do Machado de Ossi são as mais inteligentes. São as mais fortes. O Cotrim vai ser o cunhado do braço, enfim, um cara que vai maltratar os negros. Ian Lodó vai ser uma noiva arranjada, inclusive, para ele. Ela vai acabar morrendo, não vai dar certo também ele se casar com ela. A Dona Plasta vai ser uma ex-empregada da Virgília e vai ser por meio da Dona Plasta por uma casa que vão dar para ela que eles vão conseguir fazer esses encontros. Ele, o Brás Cubas vai ser casada com o Lobo Neves, vai ser o seu marido, né? Certo? O Prudêncio é ser um ex-escravo da família do Brás Cubas, certo? Que quando ele era muito novo ele abusava desse Prudêncio, ele montava a Prudêncio, ele fazia o que queria. E o pai dele, o pai do Brás Cubas em vez de educar, sempre batia na cabeça, passava a mão, ah, seu moleque, você é moleque mesmo. Ele cresce mimado. Ele cresce totalmente mimado. Certo? Muito bem. Aqui tem um pouco do prefácio, mas eu quero ressaltar exatamente o final, tá? Não sei se ele emitia algumas rabuzes de pessimismo. Aqui ele já fala um pouco disso, né? Do pessimismo que ele vai colocar no livro. Pode ser obra de finado, escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever que eu poderia sair desse colubro, desse casamento. Casamento de quem mesmo? Da galhofa com a melancolia. Então sempre você vai encontrar também nos traços machadianos uma fina sutil, né? Uma fina ironia. Isso aqui vai ser muito importante. Todo texto machadiano vai ser irônico, né? Então, por exemplo, quando ele tá aqui no óbito do autor, olha só o que ele vai falar, né? Ele vai falar de como foi o seu enterro. E olha como ele vai tentar se proteger. Ele vai falar assim, e foi acompanhado no cemitério por onze amigos. Onze amigos. Cara, se ele é um cara tão importante, você tem como ser onze amigos? Ele vai tentar explicar, né? Verdade que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia. Peneirava uma chovia miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenharosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. E esse cara proferiu o discurso à beira da cova do Brascuba só porque recebeu um dinheiro dele, inclusive, né? Ainda quando estava em vida. Então acabou fazendo esse favor pra ele de falar que vós que conhecestes, vós que o conhecestes, meus senhores, vós poderem dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos seus mais belos caracteres. Ou seja, aquele chavão, né? Machado, você tá brincando com isso. Muito bem. Ele tá aqui, ó, 15 meses e 11 contos de réis. A Marcela durou pra ele. Depois a Marcela dá mais ou menos um pé na bunda do Brasco e Cubas, certo? O implácio é a ideia fixa por meio da qual ele acaba pegando uma pneumonia porque ele tá lá concentrado, não quer fechar a janela, pega a pneumonia e morre. Ele morre por causa disso. De uma coisa nada a ver. Poderia ter morrido de forma heróica, né? Morre de uma forma nada a ver. E toda a história vai se desenrolar por meio de seu adultério, com a Virgília, o Lobo Neves, né? A Eugênia, em determinado momento, ele vai falar isso aqui que ele tá aqui, ó. A Eugênia que era uma moça muito nova. Ele tinha um bovê da Eugênia, pra você ter uma ideia, né? Ele que a beija pela primeira vez, ela era muito nova. E só que ele prefere não ficar com ela. Por quê? Porque em determinado momento ele viu que ela cocheava. Ela era coxa. Ela era a manca de uma perda. Ela tinha uma deficiência. E se você diz em algumas linhas teóricas aí, se você tirar aquele acento circunflexo do nome Eugênia, você gera a palavra Eugenia. E talvez seja aqui um preconceito que o Machado de Assis tá querendo levantar, né? Por quê? Porque eu preciso ver de aparência. Como é que eu vou ver do lado de uma mulher que tem esse problema? Mais ou menos assim ele pensou talvez, né? O pior é que era coxa. E olha como ele diz de forma sincruenta, de forma, cara, horrível, né? Mas ele diz. O pior é que era coxa. Com os olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compulsora tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? Porque coxa se bonita, né? Olha a zoada que ele dá, senhoras e senhores, certo? E a última parte aqui do livro é das negativas, quando ele vai efetivamente então falar um pouquinho, né? Do que ele não alcançou na vida, né? Não alcançou essa debilidade do implácio, não foi ministro, que era um... O implácio era um negócio que ele tinha construído pra melhorar a vida das pessoas, um remédio. Não foi califa, não conhecia o casamento. E ele vai dizer mais outras coisas que ele não conseguiu até chegar na última que ele acha que é um saldo, certo? Um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmitia a nenhuma criatura legado da nossa miséria, certo? A dedicatória do livro é Dedico, como saudosa lembrança, ao verme que primeiro roeu, às filhas carnes, minhas filhas carnes, né? Estas memórias postas. E a última palavra do livro é miséria. Então parece que ele fecha como dizendo ó, nós vivemos num vale de lágrimas, esse mundo é feio, né? Mas o melhor mesmo é rir dele como eu faço nos meus livros. É mais ou menos isso, talvez, né? Muito bem. Aí depois a gente vai ter Kim Casborba, que vai seguir ali o personagem que passou, então, pela Memórias Postas Brasculas, vai estar aqui como personagem também. E depois, propriamente, vai ter a teoria do manitismo, que é maravilhosa. Por que que eu... Não vou contar toda a história, não vai dar tempo hoje, mas a teoria do manitismo é um pouco uma paródia, certo? Por quê? Porque o Machado Assis, nós estamos aqui, especificamente nesse contexto todo do Machado de Ano, nós estamos no século XIX, certo? 1881 é século XIX. E o que acontece no século XIX? Bom, várias teorias científicas, né? O positivismo de Augusto Conte, que vai dar lema para a nossa própria bandeira, a ordem e progresso, que vai assumir, como sendo o condutor, até o conhecimento verdadeiro, somente a ciência. Então, a gente chama isso de cientificismo. A gente vai ter outras teorias, como o determinismo, dizendo que o homem é fruto do meio, da raça e do contexto histórico, certo? Tudo isso vão se provar, algumas teorias aqui vão se provar como sendo pseudo-científicas, ou seja, não verdadeiramente científicas. E a gente vai ter algumas outras ali, como, por exemplo, o evolucionismo de Charles Darwin, certo? Então, beleza. O Machado Assis está nesse meio e ele sabe ser maior do que tudo isso e dizer assim, cara, na verdade, no fundo do fundo, a ciência talvez não vai conseguir responder todas as coisas, certo? Ela está ali sobre a matéria, mas e a vida após a morte? Então, ele cria uma teoria científica para ele, que é o humanitismo, né? E ele vai explicar ali que o mundo talvez seja dividido entre duas tribos que disputam o mesmo campo de batatas, de tal maneira que se eles resolverem fazer a paz, simplesmente, a paz vai significar a morte de todo mundo, porque esse campo de batatas não serve para dar de comer para todos. Então, a paz traz a perdição total de todos. A guerra vai trazer a verdadeiro bem-estar. Então, o mundo é quase isso. É uma luta pela sobrevivência por meio da qual você vai fazer tudo para sobreviver. Certo? É uma coisa dramática, então. Beleza. E aí, Dom Casmurro, que vai ter a história do Bentinho Santiago, captor, né? Essa moça bela, muito inteligente, que eu acho que não traiu. Acho que não traiu. Tá? Se der tempo, eu trago a teoria para vocês. Mas beleza. Vamos dar uma olhadinha, então, no fundo do fundo, como é que um pouco disso vai acabar caindo no Enem, certo? Essas teorias, não somente do Machado de Assis, vou abrir algumas questões aqui do Enem, mas isso é um pouco itinerário do Machado de Assis, isso é um pouco que é aproveitado de alguma maneira pelas provas. Por quê? Porque a prova necessariamente do Enem não vai te pedir um livro, certo? Propriamente o livro. Ela vai te dar um contexto, ela vai te dar uma base para você fazer uma análise literária sobre a questão, se for uma questão mais voltada para a literatura. Certo? Vou colocar aqui algumas questõezinhas. Vou tentar priorizar um pouco mais o Machado, mas algumas eu vou responder que não é do Machado também, tá? Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui, vou mudar para você. E já vai entrar. E aqui, e aqui a gente faz assim. Show de bola. Muito bem. Aqui vai ter uma primeira questãozinha sobre o nosso amigo Lima Barreto. Triste fim de policarpo quaresma. A gente vai pular um pouquinho, certo? Mas é uma questão maravilhosa. A gente vai ter oportunidade de fazer mais para frente. Certo? Aqui a gente tem... Olha só como é que as estéticas vão trabalhar, vão conversar. Professor, mas o que mais cai? Bom, o que mais cai é isso, Machado de Assis. É um pouco o pré-modernismo, é um pouco o romantismo, é um pouco mais uma questão do primeira fase modernista, segunda fase modernista, certo? A geração modernista ali é muito importante para o Enem. O modernismo para a CAF é muito importante. A gente vai falar bastante em próximas aulas aí também, referente a isso. mas olha só que interessante. Aqui tem uma questão, cara, que eu acho muito massa, ela é muito emblemática para mostrar como as escolas literárias elas vão conversar umas com as outras, certo? Por quê? Por conta que os escritos eles são muito diversificados, certo? Aparência versus essência, tá? Ficou um pouquinho mais baixo aqui, mas está aqui, Ingrid. Aparência versus essência. Beleza, de nada. É isso aí. Olha só que inteligente essa questão. Começa o poema O Trovador. E cara, os poemas, os poemas são quase os mais difíceis, né? A gente precisa tirar muita coisa dele e é um texto muito curto. Olha lá, O Trovador. Sentimentos em mim do ásperamente dos homens das primeiras eras, as primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração olha que não, intermitentemente, outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo, cantabona, cantabona, de loro, sou um tupi, tão gênio, um alaúde. Talvez você não entenda no primeiro momento o significado, né? De todo o poema, mas não importa tanto porque ele vai te dar um direcionamento, certo? Coisas importantes. O título do poema é sempre muito importante, especificamente você identifica o autor, vai estar ali na bibliografia ou o próprio enunciado vai te trazer, tá lá, Mário de Andrade, um dos primeiros homens na primeira fase modernista, certo? E ele vai dizer assim, cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em outro o valor, esse aspecto A. Beleza. Então, cara ao modernismo, o que vai ser cara ao modernismo? A questão da identidade nacional, certo? Beleza, legal, interessante, tá aí daí, tá aí daí que como que isso se manifesta nesse poema trovador? Bom, aí você tem que lembrar que a estética, certo? A escola literária do modernismo, ela vai tentar criar uma literatura propriamente brasileira, isso é muito verdade. Só que como que ela vai fazer isso? Por meio de idealizações? Que nem fizeram os românticos? Não. Porque os românticos já tinham tido essa ideia de criar uma literatura propriamente brasileira. Os modernistas agora voltam com isso. Eles não querem simplesmente importar as coisas da Europa e colocar aqui como caixas prontinhas, determinadas, e simplesmente reproduzir os padrões europeus de literatura. Mas eles também não querem prescindir, olha que o Paulo lhe tem, prescindir da literatura europeia. Então eles querem resgatar aquilo que vem da Europa, certo? Mais ou menos consumir e mastigar, certo? Absolver propriamente aquilo que é bom, aquilo que é os nutrientes dessa literatura, e aí criar por meio disso, certo? Misturando com folclore brasileiro, as nossas tradições, etc., nossa realidade, aí sim criar uma literatura que seja propriamente brasileira, certo? Mais ou menos isso que ele faz. Isso é desenvolvido por um dos manifestos que vão acontecer logo depois da Semana de Arte Moderna, que é o início da primeira fase modernista, lá em 1922, que é o Manifesto Antropofágico, certo? Que vai fazer menção àqueles índios brasileiros que tinham um ritual de antropofagia. E o que era o ritual de antropofagia? Que vai dar ideia ao Manifesto Antropofágico, antropofágico, né? É a ideia de que você, o índio tinha, algumas tribos indígenas brasileiras tinham, de que você, se comesse a carne mesmo, era um ritual canibal, né? Canibalista. Se você comesse a carne propriamente do seu oponente, sendo ele um forte guerreiro, inteligente, rápido, você iria absorver, você e todo o seu exército, iria absorver toda essa característica de ser sábado, de ser rápido, certo? Era para ter para si as características do seu adversário. Então, esse Manifesto Antropofágico vai tentar, então, fazer essa mescla entre aquilo que vem da Europa e aquilo que é do Brasil e vai criar uma síntese para gerar uma nova literatura propriamente brasileira sem precedir da Europa. Uma antropofagia literária, digamos assim, mais ou menos, isso que vai ser colocado ali para nós, certo? Professor, mas onde que eu consigo ver nesse poema, certo? Dá uma olhadinha melhor aqui para mim. Onde você consegue ver nesse poema, o professor Aspectos da Europa? Bom, olha o título, O Trovador. Trovador, senhoras e senhores, quem era o trovador? Era o poeta da Idade Média, certo? Lá da Idade Média, século XII, formação de Portugal, você tinha lá o trovador que era quem fazia as trovas, que produzia as cantigas, os poemas, naquela época, eram para serem cantados. Então, aqui já tem uma primeira menção à estética europeia, certo? A Idade Média. Beleza, legal. E onde mais você vê isso? Lá no finalzinho, olha o último verso, Sun Tupi, Tupi, é a língua propriamente dos índios, de alguns índios aqui, brasileiros, então Sun Tupi, e é uma tribo especificamente, então Sun Tupi, tangendo um alaúde. A alaúde é um instrumento musical próprio da Idade Média, está aqui, parece a mescla, então, do velho mundo, a Europa, e do novo mundo, que foi descoberto, que é o Brasil, enfim, parece que ele está fazendo essa mescla, olha o que ele é, ele é a mistura dessas duas coisas. Onde é que a gente vai encontrar a resposta? Dá uma olhadinha para mim aqui na letra D, então, olha só o que ele fala, problematizado na oposição, onde é que está essa nacionalidade modernista? Problematizado na oposição Tupi, selvagem, versus alaúde civilizado, que é um homem europeu, apontando a síntese nacional, que seria a proposta do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, um dos primeiros, também, autores ali, da primeira fase modernista, certo? Então, tá, professor, e na CAF, essas coisas aí, de escolas internadas, é importante, ou a gente lê só os livros? Cara, sempre a última questão da CAF, né, isso é tradição, basicamente, a última questão da CAF, é relacionada à primeira fase modernista, segunda fase modernista, eles preferem bastante, eles gostam bastante da estética, e mais, nós estamos vivendo o centenário, certo, da Semana de Arte Moderna, tudo bem? Que deu abertura a essa estética, a primeira fase modernista, então, é muita tendência para o ENEM cair de novo modernismo, é muita tendência, né, para a CAF cair modernismo. Então, tá, vamos para frente, vamos dar uma olhadinha, algumas outras questões aí? Aqui é o sertanejo, quero ver se eu encontro contigo, antes de acabar a nossa aulinha, falta sete minutinhos, ver se você está gostando, ver se você está entendendo, se você tiver alguma pergunta aí, pergunte para mim, tá, para dizer algumas coisas, inclusive, enquanto eu busco aqui um poeminho, algum trecho aí do Machidão, certo, senão eu vou por algumas questões da CAF também, o professor tem 31 anos, e não diga para mim o que parece, tá, aliás, diga para mim o que parece menos, tá bom, sou de Joinville, só para você me conhecer, vamos nessa aqui, eu vou colocar para você uma questãozinha ali da CAF então, tá, só para a gente dar uma brincada, hoje então, só uma aulinha para a gente poder nos conhecermos, olha lá, para você conhecer um pouquinho daquele autor que eu amo, certo, olha aqui então, essa questãozinha propriamente voltada, né, para o modernismo, então eu estou te colocando a questão, já estou te colocando mais ou menos onde ela se encaixa, é de 2012, de inverno, tá tudo aí, para você se quiser pesquisar, ver de novo, etc, tá aí, em relação à primeira fase do modernismo, na literatura brasileira, corresponde ao período de 1922 a 1930, é correto afirmar, exceto, mas tem uma coisa que vai estar errada, caracteriza, olha lá, letra, caracteriza-se por ser uma tentativa de definir e marcar posições, período rico em manifestos e revistas de vida efêmera, será que está correto isso? Pensa bem, olha lá, bem, o livro Abagaceiro José Américo é considerado o primeiro romance regionalista da primeira fase do modernismo, certo, mas seu valor deve-se mais à temática histórica da seca dos retirantes e ao aspecto social do que ao aspecto literário, certo, muito bem, vamos continuar, C, é a fase mais radical, justamente, em consequência da necessidade de definições e do rompimento de todas as estruturas do passado, caráter anárquico e forte sentido destruidor, beleza, Dei, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade são relacionados entre os principais escritores da primeira fase do modernismo, pois bem, é para a gente encontrar propriamente aquela que é correto, aquela que está errada, na verdade, é correto afirmar todas, exceto uma, beleza, qual que está errada? Especificamente, a letra B, certo, marca aí para mim que é a letra B, tudo bem? Mas, dá uma olhadinha, uma refresca a sua memória com as outras opções, quando ele fala que é uma tentativa de definir e marcar posições, certo, um período rico de manifestos e revistas, sim, porque a Semana de Arte Moderna, só para te lembrar, ela não deu certo, certo, não sei se você se lembra, mas ela não deu certo, ela teve problemas, ela não foi aceita, porque a estética na época, certo, quando nós estamos ali, no século XX, 1922, as primeiras décadas ali, então, do século XX, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um parnasianismo muito forte, tanto que a crítica que eles fazem na Semana de Arte Moderna vai ser voltada para o parnasiano aguado, o seu cancioneiro é muito martelado, o poema dos sapos eu estou citando aqui para vocês, então, sim, é uma tentativa de definir e marcar posições, é um poema rico de manifestos que vão levar a ideia que foi proposta na Semana de Arte Moderna, que não foi bem aceita, mas que vai ser propagada pelos manifestos por revistas como a revista Cláxon. Beleza. Depois, é a fase mais radical, com certeza, tanto que ela é chamada de fase heróica, no sentido de ser combativa, os caras vieram com tudo para tentar quebrar os padrões estéticos da época. Cara, isso é a CAF, mas isso é muito ENEM, tudo bem? E isso, por vezes, pode estar misturado, que nem estava misturado da questãozinha do ENEM, estava lá o trovadorismo e tal, brincando com o poema do Bar de Andrade, certo? Então, a fase mais radical, com certeza, caráter anárquico, com certeza, eles queriam liberdade de criação. Inclusive, perguntava-se para os escritores da época, aqueles primeiros que formularam a Semana de Arte Moderna, o que vocês querem? Eles simplesmente diziam assim, eu não sei, eu só sei que nós não queremos, e nós não queremos mais aquela estética velha, aquela coisa antiga, aquele padrão pré-determinado, eu quero uma liberdade de criação. Então, eles tinham um pouco isso. E Mar de Andrade, né, e Oswald de Andrade, que não era parentes, apesar do mesmo nome aí, são relacionados entre os principais escritores da primeira fase, com certeza, os dois e o Manuel Bandeira, certo? Que vai escrever o Poem dos Sapos, não vai participar da primeira semana de Arte Moderna, mas, vai ser muito importante, tá? Beleza. Vamos lá. Então, o livro Bacazeira aí, essa questão que estava errada, tem marcadinho para nós. Ainda referente à Semana de Arte Moderna, uma outra prova, 2015, olha só como ela é recorrente, certo? Sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo, todos os textos a seguir estão corretos, exceto, muito bem, tá lá, cada vez mais popular após as críticas do escritor Monteiro Lovato, que destruiu seus quadros a bengaladas, Anitta Malfatti desfiará todo o seu expressionismo em 22 obras. Mar de Andrade é um dos seus fãs. Anitta Malfatti vai ser, sim, uma das grandes pintoras da época, certo? Voltada aí para essa estética mais moderista, especificamente seguindo uma vanguarda europeia, o expressionismo, tá? Então, ela vai estar lá na semana e vai ter, inclusive, uma exposição de arte antes da Semana de Arte Moderna que Monteiro Lovato, Monteiro Lovato, do sítio do Picapau Amarelo, aquele que tinha monosselho, né? Esse mesmo cara aí fez um escrito criticando muito Anitta Malfatti e vai levar o título Paranoia ou Mistificação, né? Muito bem. B, a obra literária que marcou o início do movimento modernista na literatura foi o livro de Mar de Andrade, Paulo e Senna Esvarada. O livro revelou a poesia urbanista e fragmentária e retratou numa visão antirromântica como a São Paulo, cosmopolita e egoísta com sua população heterogênea e suburguesia cínica. Sim, nós teríamos essa publicação muito boa. O movimento modernista tinha como objetivo o rompimento com o tradicionalismo. Quem eram os tradicionalistas? Os paranasianos, o simbolismo e a arte acadêmica, aquela arte acadêmica que era a arte voltada muito mais. Lembra do Renascimento? Aquelas leis de gestalt, né? de organização de padrões. Pois bem, era um pouco o que tinha na arte acadêmica também. A libertação estética, a experimentação constante, muita experimentação, muitas experimentações e principalmente a independência cultural do país. Sim, que é uma literatura própria. Olha só, a Semana de Arte Moderna aconteceu no Teatro Municipal entre os dias 11 e 18 de março de 1922. Nela, o Brasil pôde reafirmar a liberdade de expressão e criatividade em perfeita harmonia com os movimentos e preceitos das vanguardas europeias. Certo? Que guardava consigo as tendências culturais do expressionismo, futurismo, cubismo, nadarismo, surrealismo e paranasianismo. Muito bem, olha só que sacana essa questão, porque é essa que está errada. Eu quero que você perceba que, olha só, por isso que nós, profissões de literatura, a gente vai lá, quando vai falar de uma escola literária, o que a gente faz? A gente coloca em específico o quê? O início e o fim daquela escola literária. Certo? Então, o modernismo começa em 1928, que é a semana de arte moderna entre os dias 11 e 17 de fevereiro. Aqui está errada a data, 11 e 18 de março. Olha só que desgraça, cara. Que sacanagem é essa? Pois é. Mas também tem outro ponto que marca para nós que realmente essa opção que está aqui, que você está vendo no slide, ela realmente está errada. Onde? Especificamente quando ele diz ali, as vanguardas europeias que vão sendo citadas, tendências culturais, expressionismo, futurismo, cubismo, tudo certo. Olha o último, parnasianismo. Eu falo, não, não, não. Eles não curtiam os parnasianos, o lábio lá, para eles era um horror, né? Aquele cara que endeusava a forma, a forma, Deus a forma, ele vai falar, você põe uma profissão de fé. Então, não, então, não. Essa aqui está errada completamente por conta disso. Mas, claro, outras tendências que também podem surgir na prova da CAF aqui, então, falando um pouquinho de Machado, uma tendência muito mais Enem. Te mostrei algumas questõezinhas Enem, estou um pouquinho na CAF aqui brincando com você, tá? Olha lá, está acabando a nossa aula. Zé, diretor, a gente tem mais quantos minutos aí, diretor? Perfeito, então, perfeito. A gente tem até umas 6 e 15, então, vamos brincar mais um pouquinho, tá? Olha lá, 14 vai falar um pouquinho, considerando o contexto histórico descrito no texto, seguir, né? Assinar a literatura na ativa correta contra a produção literária no Brasil. E por quê? Por quê, senhoras e senhores, nós, professores de literatura, a gente sempre bate nessa questão do contexto histórico. Olha que coisa, né? Foi apresentado por nós só a base do contexto histórico. Certo? Ela está lá falando, na Europa, a segunda revolução industrial, pronto, já deveria marcar aqui. Atinar, onde é que você está? Aqui na segunda, né? Revolução Industrial, promovera, né? Na Europa, a segunda revolução industrial, por não veram modificações profundas, e novasseis tecnológicas, né? Desenvolveram a produção em massa de bens diversos. As cidades cresceram muito em detrimento do campo e formou-se um proletariado que logo começou a organizar-se politicamente. E dentro desse contexto, as artes mudaram. A Bela Epoch assiste a uma sucessão de movimentos artísticos revolucionários. Tá bom. E aí, vai lá. Os escritores brasileiros abordaram a realidade social do país, destacando a vida nos curtícios, preconceito. Beleza. Vamos direto para a questão certa? Só para você ver. Olha lá. A que se referia aquele contexto? Certo? Era bem essa pergunta, não era? Olha lá. Enunciado. O texto assim, assinado ao treinante é o correto quanto à produção literária no Brasil. Então, tá lá. B. As características comuns das obras literárias brasileiras desse período são a ruptura com a linguagem pomposa parnasiana. Certo? A exposição da realidade social brasileira. O regionalismo. A marginalidade exposta nas personagens e a associação aos fatos políticos e econômicos sociais. Certo? Nós estamos falando de quê aqui? Qual que é a estética? É o pré-modernismo. Que vai ser muito importante, senhoras e senhores. Certo? Então, o nosso amigo Lima Barreto, por exemplo, ele vai ser considerado um escritor desleixado. Por quê? Porque ele vai escrever não com esse preciosismo vocabulário que existia na escrita parnasiana. Certo? Que tentava utilizar umas palavras rebuscadas com um apreço gigantesco com a Norma Couta. Que eu amo muito, tá? Amo muito a Norma Couta. Beijo, Norma Couta. Tá bom? Gosto muito dela. Mas, né? Esse apego todo ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar para os pré-modernistas. Eles vão falar cara, não é assim. Eu vou escrever de uma forma que as ideias possam surgir de modo mais claro possível. Não vou me preocupar tanto com essa questão de gramatical, com a estética em si. Vou falar, contar aqui minha história. Era a preocupação basicamente do Lima Barreto. Que ele demonstra, inclusive, por meio de uns escritos seus, né? Em meio dos seus narradores. eles acabam falando um pouco disso. Vicente Mascarenhas, né? Que vai ser quase um alter ego do Lima Barreto. Ele vai falar justamente isso. Que no começo ele se preocupou. Vicente Mascarenhas, tá? Ele se preocupou em olhar para a estética, imitar os grandes autores, mas depois ele pensou que seria muito trabalhoso e melhor seria mesmo vazar as ideias da maneira mais clara possível, né? E é muito bom ler o Lima Barreto. É muito claro, realmente, a escrita dele. às vezes até para nós hoje a gente ainda acha que é um pouco rebuscado, mas ele já era considerado desleixado. Veja bem, hein? Então tá aqui. Era essa época principalmente, tá? Nessa resposta para a gente saber que é o pré-modernismo. Principalmente o regionalismo, tá? Não era um regionalismo igual o regionalismo que surgiu pelos românticos, pelos autores românticos, no romantismo, que era um regionalismo muito mais idealizado, falando da fauna lá fora, da cor local, aquela exaltação de um Brasil, meu Brasil brasileiro, né? Não era isso. Esse regionalismo que surge agora novo, tá? No pré-modernismo é para fazer uma crítica social. E por vezes uma crítica social muito dura, tá? Monteiro Lobato vai falar muito também dessas críticas sociais, vai falar do personagem de Jacatatu, vai olhar um pouco para esse interior de São Paulo e vai ver que há um atraso em relação à evolução das grandes cidades, né? Ele vai criticar muito isso. Show de bola. Legal. A poesia marginal também vai ser algo que a gente vai estudar, certo? Já estudou bastante, tudo bem? Cara, se você quiser fazer um comentário e fazer uma pergunta, o senhor está aqui, tá? Fica à vontade. Estava acabando, mas ainda dá tempo. Vamos lá. Eu vou pular para algumas outras aqui, certo? Deixa eu ver uma questãozinha maravilhosa para você. Uma voltada ainda. deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Qualquer coisa a gente volta para a Enem também, não tem problema. Qual foi a sua vontade? Muita coisa aqui, hein? Muita, muita coisa. Então sim, né, cara? Quando você encontrar ali, quando você for para enfrentar a prova de Macafo da vida, vai ter os livros que ainda não saíram, tá? Ainda nessa época, dia 18 e 3, não saíram ainda os livros da CAF. Mas a gente vai aguardar todos, todos de maneira aprofundada, lindamente. Pode ser difícil, pode ser incrível, não sei. Os professores, será que eles vão repetir os livros? Talvez eles repitam os livros, né? Acho difícil, né? Por quê? Porque já foram repetidos quase que a Udenáusia, né? A Udenáusia. A gente pode mudar agora, pelo menos mudar um ou outro, né? Mas enfim, vamos ver o que vai vir aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha aqui, uma questãozinha voltada para o pardasianismo. Vamos tentar dar uma analisada? Olha lá. Diferentemente do realismo do naturalismo que se voltaram para o exame e para a crítica da realidade, o pardasianismo representou na poesia o retorno ao clássico com todos os seus ingredientes. O princípio do belo da arte, o princípio do belo da arte, a busca do equilíbrio e da perfeição formal. Os paranasianos, né? Acreditavam que o sentido maior da arte reside nela mesma, em sua perfeição e não na sua relação com o mundo exterior. Beleza. Legal. Sobre o pardasianismo, assinale a alternativa correta. Tá lá. Os maiores expoentes do pardasianismo na poesia e na prosa ocuparam-se da literatura indianista. Opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Quem é que fez o retorno? Certo? Quem é que fez o retorno ao passado brasileiro para encontrar aquele que era a imagem do Brasil, o primeiro brasileiro de todos? Foi o romantismo, né? Então fica aí para você pensar. Um exemplo de poesia paranasiana é a obra Suspírios Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Será que foi essa uma das obras? Olha só como é importante a gente ver as obras que inauguram as escolas literárias, a data específica que a escola literária começa, é muito importante. Então quando a gente bate na tecla é por conta disso. Tá bom? E mais pra frente também a gente vai ter musiquinha, Fica atrás do Rio e a gente vai ter umas musiquinhas também. Todo mundo canta aqui. Vamos cantar também, largar essa voz. Eu só não fui para o The Voice porque eu tinha que dar aula. Se não, estaria lá no The Voice. Você ia ver o professor maravilhoso cantando, mas deixei quieto, hein? Sobre as diferentes... Opa, vamos ver a resposta então? Vamos direitinho, aqui pra resposta. Os paranasianos consideravam que certos os princípios românticos como a simplicidade da linguagem, certo? Valorização da paisagem nacional, emprego de sintaxe e vocabulário mais brasileiros, sentimentalismo, tudo isso ocultava as verdadeiras qualidades da poesia. Por quê? Porque de alguma forma os paranasianos tinham um pouco o ideal, tinham um pouco daquele ideal que já surgiu no classicismo. O ideal voltado muito mais pra Grécia Antiga. Você vê disso? Tem esse princípio dentro do paranasianismo. uma inspiração da Grécia Antiga, da cultura greco-romana, tem essa racionalidade de estruturar o pensamento, de dar vazão muito mais pra essa questão racional e, por isso, criar poemas dentro de uma estrutura fixa como um soneto. Isso já aconteceu um pouco lá no classicismo, certo? Depois vai ser retomado um pouco pelo movimento árcade, e os árcades vão também ter um pouco desse ideário, vai ser considerado o neoclassismo, mas os paranasianos também vão ter isso, também vão ter essa preocupação com essa estruturação racional do poema. É bem verdade que algumas coisas vão se afastar do classicismo, do arcadismo, certo? Principalmente o arcadismo brasileiro, então, que vai ter toda aquela preocupação com a sociedade, que vai gerar a inconfidência mineira nesse período, etc. Então, ele vai ter um apelo social, os paranasianos, não é? Os paranasianos é a arte pela arte. O poeta é como um escultor, com o seu cinzel, ele vai criando, o poema é quase uma escultura que ele cria, certo? Ou como um olívis, um cara que faz joias, etc. Galera, você que está vendo esse vídeo aqui, cara, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, participa das nossas lives, envia esse vídeo para alguém, se ele vai precisar, você sabe que ele vai precisar para a sua aula na escola, ou se ele vai precisar propriamente para o vestibular, certo? Especificamente aqui, Enem, algumas questões aqui, a CAF, não sei, tá? Só a nossa primeira aula inaugural, mas faz aí, se inscreve no nosso canal, dá um like, compartilha, vai ser legal, tá bom? Beleza, Paranazianismo, então, estará aí, entre nós, firmes e fortes, certo? Muito bem, senhores, é um pouco isso que eu queria colocar para vocês hoje, algumas questões, questões aí, relacionadas à CAF, olha só, Gregório de Matos aparecendo aí, na nossa última opção aí, Gregório de Matos, que vai ser o autor barroco, então, professor, tem uma tendência para a CAF? Tem, tem, principalmente a escola modernista. Vai aparecer sempre uma questão relacionada na escola literária, na CAF? Vai, é a última, geralmente, tem um dos livros, geralmente a última aparece na escola literária, e para o Enem, professor? Ah, tem muitas coisas, Machado de Assis, Carlos Drummond de Adrati, o próprio Fernando Pessoa, João Cabral de Melo Neto, aí vão ter esses autores grandes que geralmente a prova gosta de utilizar, né, romantismo, modernismo, pré-modernismo, certo? E aí, vai, a gente vai desmembrando esses segredos, e você vai ficar fera, senhoras e senhores, você vai ficar fera, tá? Isso aqui, então, é só uma aula inaugural, uma apresentação aqui para você, para a gente ter um pouquinho de contato, certo? Então, qualquer coisa, segue o Professor Jeremias lá nas redes sociais, coloca lá, rodrigo.orgeremias, você vai me achar no Instagram, vai ver minha esposa linda, Letícia, beijo amor, vai encontrar os meus filhos lindos, a Elen, o Verdardo, né? E vai ser muito legal. Então, espero que você participe das próximas lives, certo? Lembrando que, a gente vai ter aí outras disciplinas também, claro, você já acompanha aqui a gente no Cocktop, você vai ter outras disciplinas também, que, às vezes, nos deixa o cabelo em pé, né? Mas literatura é aquela parte, por vezes, mais tranquila, né? O meu diretor aqui, ele não gosta muito de gramática, certo? Se há um avanço de gramática hoje, ele taparia os ouvidos, ele ia botar um redfone, ele tem medo, ele começa a tremer. Né, diretor? O cara tem um pouco de medo. Tudo bem, não tem problema, tá? Dar medo no início é normal, certo? Qualquer coisa nova na nossa vida, de certa forma, nos dá medo. Mas o medo não pode persistir e ser maior do que nós. Porque, na verdade, coragem não é ausência de medo, coragem é quando você enfrenta esse medo, certo? Então, a gente tenta ir um pouco por aí. Tá bom, queridos? Então, muito obrigado, você que participou aqui, ao vivo, você que vai ver depois dessa live, um beijo pra você, muito prazer em ter mais uma vez, professor Jeremias. Vamos juntos, a gente se encontra nas próximas semanas, aqui no mesmo bate-local, bate-horário, hoje eu tô falando um boquinha assim e tal, mas não tem problema, a gente tá aqui feliz, vamos juntos, tá bom? Queridos, beijão pra vocês, prazer em conhecê-los, é nóis, vamos juntos. Beijo. É isso. É isso. É isso.